Para realizar o descarte correto dos resíduos, devemos estar atentos à montagem do coletor, pois a maioria dos acidentes acontecem com materiais pérfuro cortante. Para começar, retire a caixa coletora de dentro do saco. A seguir, coloque o fundo rígido no saco para proteger o fundo da caixa. Agora, introduza a fita interna no saco sob forma de triângulo, logo acima do fundo rígido. Coloque o saco na caixa coletora e abra a fita interna para proteger as laterais. Coloque o que sobrou do saco no interior da caixa e dobre a bandeja para introduzir dentro do coletor. Dobre as alças duplas que servirão para o transporte da caixa. Após o uso, o coletor deve ser fechado e carregado pelas alças laterais duplas, para que seja descartado corretamente. Alegria, ativa o corsetoro com a caixa. Estão um ego fixe, perdemos as alças ou as alças do tomu. Legenda por Sônia Ruberti